Salve rapaziada, mano, como é que cês tão? Porque hoje eu tô muito bem rapaziada, e estamos aqui com mais um episódio aqui de One Piece Super Guerra, rapaziada, sim, velho E mano, já vamos parar logo de te perder nosso tempo, tá ligado? Porque mano, eu já tô puto já, porque velho, eu me lembro do último episódio, mano, eu já perdi aquele negócio, mano Muito me falaram, rapaziada, que eu usei a fruta sem querer, mano, nossa, se eu tiver feito isso, mano, eu sou muito burro, velho Meu Deus, rapaziada, nossa, mano, se eu tivesse feito isso, velho, caraca, mano, nossa, velho, na moral, vou nem falar nada, mano Vou nem falar nada pra mim mesmo, rapaziada, caraca, velho, que merda, mano Mas aqui, velho, mano, o que eu preciso fazer, tá ligado? Aproveitando que a gente tá aqui numa outra ilha, e mano, esse lugar aqui é muito pano, então, né, velho Deve spawnar muito, mas muito mob, rapaziada, e velho, eu consegui, mano, aquela ilha lá, tá ligado, que a gente tava no último episódio E quando o pessoal tava gravando, eu entrei pra floresta, rapaziada, e mano, eu consegui formar muito, mas muito mob Tinha muito mob lá, rapaziada, literalmente, mano, eu consegui formar muito mob, nossa, tipo, muito mesmo, muito mesmo, tá ligado? Olha, isso aqui vai ser bom, consegui, tipo, formar muito, mas muito mesmo, rapaziada, literalmente, velho Tipo, muito mob mesmo, né, tipo, não é nem pouco, tá ligado? É muito, mas muito, rapaziada, literalmente, mano Muito, mas muito mesmo, velho, mas aqui, ah, nice, tipo, esse balde de lava aí, ó Aproveitando pra queimar esses itens, mano, porque, pelo que eu vi, é esses itens aí que laga a gente, tá ligado? Tipo, laga o mapa inteiro, então, ó, GG, mano, agora sim, lava aqui pra nós, tá ligado? E agora ela vai escorrer aqui, mano, pra queimar os itens que tá aqui em volta, né, rapaziada? Mas aqui, ó, deixa eu continuar abrindo aqui, mano, boa, nice, boa, rapaziada, armadura que eu não vou tá precisando Aê, tá suave, olha, ah, não, pior que eu vou até ir ouro, né, então, é, suave aqui, nice Aqui que eu não vou tá precisando também, isso aqui também não, é, e, boa, rapaziada, é, mano Nossa, velho, olha, eles tem muito, tem dropado aqui, velho, meu Deus, mano Te vem aqui, então, dropar esse negócio aqui, tá ligado? Daquele jeito, rapaziada Boa, mano, agora sim, velho, inclusive, ó, nice, boa, tem trocador ali, nice Era o que eu precisava, rapaziada, aí, velho, eu, eu tenho um ender, não, pior que eu não tenho um ender chest, né, mano Poxa, aí complica um pouco pra mim, né, velho, caraca, mano Só pra me ferrar de vez mesmo, né, velho, olha, nice Hidro tá aqui, será que ele tem um ender chest? Será, mano? Olha, que isso aqui, caraca, boa O cara tem, beleza, o cara tem, meu Deus Mano, eu nunca vou entender o Hidro, porque ele é muito fujão, velho Olha isso, mano, o que esse moleque tem aqui, velho Tem ender chest bem aqui, mano, meu Deus Nossa, eu queria agora ter muito uma picareta de toque suave, rapaziada Caraca, mano, meu Deus, eu queria muito uma picareta Nossa, velho Nossa, eu queria muito, tipo, muito mesmo ter uma picareta de toque suave, rapaziada Pra ela, né, mano, queimar aqui já o... não, quebrar o ender chest dele Literalmente, rapaziada, mais aqui, mano Aqui, ó, deixa eu comprar isso aqui E eu vou comprar, mano, alguns negócios de fruta, tá ligado, mano Porque fruta que eu vou precisar Deixa eu comprar isso aqui também, ó, cadê isso daqui, essa roupinha aqui Boa, e GG, rapaziada, nice, mano Já vamos tá aqui equipado, tá ligado Então, deixa eu vir aqui, ó, equipar isso aqui, colocar isso aqui E boa, rapaziada, nice, mano Inclusive, eu tô com esse negócio aqui de haki, velho E esse negócio eu vou tá precisando pra daqui a pouco E, mano, agora eu vou ter que voltar lá naquele ender chest novo, tá ligado Vou ter que voltar muito lá, que eu vou ter que guardar esse negócio aqui de haki que eu tenho, tá ligado Ó o hírio, nossa, mano, o hírio é... Nossa, o cara é muito... Nossa, olha o que o cara faz pra se esconder, velho O cara quer se esconder, hein Poxa Aí o moleque, mano, o moleque ama se esconder, né, velho Caraca, mano, o moleque... Meu Deus, eu não vou entender esse hírio, mas beleza Aqui, ó, não... Ah, pior que eu não vou conseguir fazer Ah, deixa eu vir aqui, inclusive, ó Cadê o... Olha o hírio aqui, mano Oxi, o que você quer, moleque? E aí, mano? E aí, tio? E aí, tio? E aí, tio? O que você quer, moleque? Ixi, o moleque tá me batendo aqui do nada, mano O que você quer, velho? Do nada, moleque, me batendo, mano Mas é suave, o que eu vou precisar fazer, ó É isso aqui, mano, pera aí É aqui, ó, cadê? Bom, olha isso aqui, tá ligado Aqui, ó, cadê? Vou ter que comprar muito, tá? Muito hack do armamento, rapaz E era literalmente, mano Tipo, muito mesmo, tá ligado? Aqui, ó, isso aqui, por exemplo É isso aqui, nice E GG, mano É o máximo que a gente conseguiu comprar É, rapaz, era foi o máximo de hack do armamento, mano Que a gente conseguiu comprar, então É, inclusive, deixa eu cortar esse hack aqui no baú, tá ligado? Endershatch, pera Aqui, boa, nice Este senhor aqui também, boa E esse negócio aqui, boa, rapaz Era nice, mano Dima aqui, eu vou tá utilizando só metade disso aqui Boa E GG, velho Ah, mano, queria, agora queria muito ter obsidian, velho Ah, mano Ah, pior Ah, já sei Já sei Já sei o que eu posso fazer, rapaz, era Já sei o que eu posso fazer, mano Será que tem balde de água ali, velho? Será, mano? Se tiver, vai ser muito GG, rapaz, era Literalmente, mano Deixa eu abrir isso aqui, mano Aqui Tá, bem noite Beleza, suave Ah, inclusive, deixa eu pegar aqui essas frutas, rapaz, era Que fruta vai ser bem importante, mano Olha Moshi, mochi Tá, isso aqui Tá, beleza Olha Gomu, gomo Nó A gomo, gomo é boa, rapaziada Por causa do Gear 4, mano Nossa, velho Eu posso tá muito Nossa, eu quero Nossa, velho GG Eu posso Nossa, quer Não, peraí Deixa eu inclusive Vem aqui, ó Deixa eu pegar essas duas frutas aqui fora Queimar elas, né Aquele jeito E agora, mano Eu vou utilizar a gomo, gomo, tá ligado Porque, mano A gomo, gomo, velho É muito OP, rapaziada Literalmente, mano Pelo que eu sei Ela é muito Muito, mas muito OP, rapaziada Inclusive, mano Deixa eu queimar aqui alguns itens Aqui, tá ligado Que eu não vou tá precisando, mano Porque existem lag, né Então, é, rapaziada Vou tá queimando todos eles, mano Ae, nice, rapaziada Eita, PVP1, velho Caraca, mano Bom Tá suave Inclusive Nossa, quero muito Peraí, deixa eu vir aqui então Inclusive, rapidão Cadê Pegar isso aqui Isso aqui, isso aqui Usar já essa fruta E boa, velho Caraca, mano Gear 4, rapaziada É por isso que eu queria Tá utilizando essa fruta, velho Ah, mano Ó o Hidro, velho Serião, Hidro Serião, Hidro Serião, velho Você vai fugir mesmo assim, mano Vou nem falar nada pra esse moleque Rapaziada Caraca, mano Mais suave Deixa eu vir aqui, ó Cadê Fazer aqui, ó Uma crafting tablezinha Mano, por que eu não consigo fazer crafting table, velho Ó, eu não consigo fazer crafting table Oxi Que bagulho estranho, velho Eu não consigo fazer crafting table, mano Por algum motivo Caraca, velho Que estranho, mano Oxi, velho Eu não consigo fazer crafting table, mano Que merda é essa Ah Nossa Nossa, ali Gear 2 Gear 3 Nossa, GG Mano Esse que eu curto dessa fruta É fruta do Luffy, tá ligado Então, é, rapaziada É, o pior que faz um pouco de sentido Ela ser tão forte assim, tá ligado Literalmente, rapaziada É, o pior que faz sentido, né Ela é a fruta do personagem principal Então, faz meio sentido Ela ser tão forte assim, né Rapaziada Literalmente faz um pouco de sentido Mais suave, mano Cadê Será que os caras tão ali? Ó, eu tô com 3 enderpeel, mano Literalmente Tô com 3 enderpeel, rapaziada Olha ele ali, mano Olha ele ali, velho Caraca, mano Olha ele ali, velho Inclusive, deixa Nossa, que eu vou jogar muito enderpeel ali Pra você encontrar alguém, tá ligado, rapaziada Porque, mano Eu quero estar tentando encontrar alguém Pra eu matar, velho Porque eu quero Não, eu quero muito tentar Tentando utilizar esse gear force, tá ligado Quero muito tentar Tentando fazer isso, rapaziada Literalmente, mano Eu quero muito tentar fazer isso, rapaziada Caraca, mano Esse aí vai ser muito bom Se eu conseguir utilizar o gear force Ó, endercheche aqui Boa Caraca, velho Que zica, nice Deixa eu vir aqui então Guardar algumas enderpeel aqui no bar Oh, boa E GG, rapaziada Será que tem crash Mano, pior que não tem crash em table aqui, né Ô, meu Deus Pera aí, então Cadê Eita, pô Luiz Ah Luizão aqui, beleza Ah, achou que ia me matar com água, né Achou que ia me matar com água, né, mano Mano, o que você quer com água, velho O que você quer Mano, pior que esse moleque Dá muito dano com água, velho Caraca, ele deve ter pegado Aquele modulado drink, tá ligado Muito provável, rapaziada Deve ter pegado Aquele modulado drink, mano Caraca, velho Esse moleque é chato com água, mano Oxi Meu Deus É suave, mano Deixa eu dar uma corrida aqui Um pouco, tá ligado Nossa, o cara tá Mano, o cara vai sujar Nossa, velho O cara vai mudar o mapa inteiro, mano Meu Deus do céu, rapaziada O cara vai mudar o mapa inteiro, mano Já tô até vendo, rapaziada Caraca, mano Olha o tanto de água que tem ali Meu Deus Pior que esse modo aí Que é muito OP, né, velho O que dá barulho de água, mano É muito OP esse negócio Literalmente, rapaziada Vou ter que admitir, mano Esse negócio aí é muito OP, tá ligado Ó, o Hidro e mais alguém ali Bom, não vou interferir, não Não vou interferir, não, rapaziada Hidro morreu Beleza Suave o Hidro O Hidro mesmo se matou com a lava dele Beleza Ou era a lava do Hidro, sei lá Mas, é, não sei Eita, pô, tem alguém ali Tem alguém ali É quem? É quem? É... Garcia? Eita, será que é ele? Deve ser ele Aqui, então, ó Vem aqui Vem aqui Pega com o ataque da... Meu Deus, pera aí Deixa eu ver se é ele Acho que é o Garcia mesmo, rapaziada Eu não sou cego, não, mano É o Garcia O Garcia, quase certeza, velho Ah, ele tem a Light Caraca Que zica Ele tem aquela primeira A fruta lá que eu peguei no primeiro episódio, velho Ele tem ela, mano No segundo, na verdade Olha É o Garcia aqui mesmo, mano Caraca Cadê, mano? Quero ver como que é o Gear Force, velho Quero muito ver como que é o Gear Force, rapaziada Ah, o Ine É o Ine Beleza, é o Ine Caraca, mano Por outro segundo, eu achei que era... Mano Caraca, mano Eu achei muito que o Gear Force era mais forte, velho Eu morri, tipo, em quatro tapas, tá ligado? E pior que eu tava, tipo, com a vida full, mano Literalmente Eu não entendi, velho Achei que era a fruta... Ah, mano Achei que era, tipo, uma das frutas mais fortes aqui, tá ligado? Eu achei muito que era uma das frutas mais fortes, rapaziada Literalmente, mano Mas o bagulho não deu nada de dano Literalmente, rapaziada Não deu nada de dano, mano Essa merda não deu nada de dano, rapaziada Caraca, mano Achei muito que era uma fruta forte, velho Só que essa merda não deu nada de dano, mano Que merda é essa? Puxi, mano Caraca, velho Ó, o Luizão já foi morto por Ine Caraca, velho Que merda, mano Eu queria, pelo menos, ter feito o Haki Mas, velho Acho que eu só vou conseguir fazer no último episódio, tá ligado? Literalmente, mano Tá, esse moleque não tá mais me seguindo, velho Beleza, mano Suado Eu acho que era aqui, né? Deixa eu ver Acho que era aqui, mano, o lugar Será? Não, não é não, rapaziada Não é não, mano Caraca, onde era o lugar lá, mano? Caraca, velho Aquele lugar que tinha o Ender Shash Aqui, ó Bem aqui, rapaziada Boa, mano Aqui, velho Aí, mano Deixa eu ver Tá Eu tenho aqui, ó Quatro Haki de armamento Porque, rapaziada Deixa eu ver se eu consigo fazer a Carche em Tebo agora, mano Aí, agora eu consegui Ah, mano Por que eu não tava conseguindo, velho? Ô, na moral Que zoado isso aí, hein? Pô Agora que eu morro eu consigo, velho Que merda é essa, mano? Mas tá suave Cadê? Olha Caraca Modo Shogun Cadê, mano? O que eu tava tentando achar Era isso aqui, ó Armamento involuntário, rapaziada Que você vai precisar, mano De nove aqui do armamento, tá ligado? E eu acho que eu vou conseguir isso aí, mano Porque eu já tô com quatro já, inclusive Tem esse negócio aqui, mano, ainda Ah, eu consigo fazer mais 57 É, bem suave, rapaziada Tô aqui com mais 60, mano Já consigo comprar mais dois aqui, então É, rapaziada Tá bem suave, mano Aqui é uns beli aí que eu tenho Nice É, eu vou conseguir fazer esse negócio de boa, mano Caraca, velho Ó, inclusive Ah, boa Nossa, GG Deixa eu ver se eu consigo pelo menos voltar hoje pro PVP, rapaziada Cadê, mano? Eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho, mano Não, vou pegar só um pack mesmo, rapaziada Só um pack, mano Vai sujar bastante, tá ligado? Aqui, ó NPC aqui, boa Já vou trocar o negócio com ele, tá ligado? Cadê? Vou pegar isso daqui Vou pegar isso daqui Cadê? Vou utilizar isso daqui Boa Agora eu venho aqui, ó Pego aqui uma fruta E eu peguei a Toritori Se eu não me engano A Toritori é a Fênix, rapaziada Pelo que eu sei, né, velho Eu vou tá pegando mais um pack, mano Porque, velho De qualquer jeito Eu vou tá farmando Enquanto o pessoal tá gravando Então Vou tá pegando aqui mais um pack, tá ligado? Pra eu fazer os negócios Inclusive, mano Deixa eu ver se eu pegar Deixa eu ver se eu pegar isso aqui, ó Cadê, mano? Tô aqui com o saque já Deixa eu ver, mano Será que... Ah, pior que Hackei com outra coisa, né? Hackei com outra coisa, rapaziada Então, é, mano Nossa, agora Pera aí Deixa eu ver aqui, ó Comprar isso aqui rápido E esses dois negócios Nossa, boa, comprei Agora o vaso, agora o vaso, rapaziada Agora o vaso aqui pro Ender Shash, mano Porque, velho Hackei, mano É lá com os negocinhos lá Não é com esse NPC aqui Aqui, ó Cadê? Cadê com isso? Tá aqui, tá ligado? Aqui, ó Cadê? Os zéus tá aqui Boa Oxi Ah, tá Por que eu spawnei ele aqui embaixo? Ah, beleza Ah, beleza Vou ter que spawnar ele aqui fora Ô, meu Deus Caraca, aqui Aí, cadê, ó Estilo de luta Cadê a Hackei, mano? Aqui, boa Agora eu compro aqui mais dois aqui, tá ligado? Aí, agora eu quebro isso daqui E boa, rapaziada Agora, mano Eu guardo isso aqui no Ender Shash, tá ligado? Porque, mano Isso aqui vai ser muito importante pra mim, rapaziada Aqui, aqui E aqui Boa, velho Agora esse dinheiro aqui também E GG, rapaziada E, mano Eu tô aqui Deixa eu ver, mano Vou pegar aqui, ó Ah Gomo, gomo Não, eu não vou Não, não Fora 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 daqui Fora daqui, fruta Fora daqui, velho Você eu não vou estar utilizando, mano Aí, pronto Não quero mais te ver, gomo Literalmente, velho Isso é inútil, mano Literalmente Isso é muito inútil, velho Ah, mano Eu vou estar utilizando a Torituri mesmo, rapaziada É a Phoenix, então É Nossa, inclusive eu tenho o poder de Regen Caraca Que zica Tenho o poder de Regen, rapaziada Isso é louco, mano Aqui, ó Cadê? Aí, ó Boa Cadê? Olha lá A resistência e Regen Eita, pô Pera aí que eu vou ter que estar utilizando algum desses meus XP aqui, tá ligado? Pra daí eu já, né Pegar um pouco de vida, rapaziada Olha Caraca, liberei um ataque aqui Deixa eu ver Phoenix Eita, pô Phoenix completa, velho Hum, me soa interessante, hein Isso aí me soa interessante, rapaziada Phoenix completa, mano Caraca, isso aí me soa muito interessante, rapaziada Você é louco, mano É, porque eu também só tô com a asinha da Phoenix, né Então, é Faz sentido A Phoenix completa, se não me engano Acho que eu viro aquele passarinho lá completo, mano Pelo que eu sei Eu não manjo One Piece, rapaziada Eu não manjo, mano Eu não manjo One Piece Então, é, velho Isso que complicou um pouco pra mim, tá ligado, rapaziada E, mano O bom dessa ilha aqui, mano Que quando eu terminar meu vídeo, tá ligado Eu vou estar farmando Aqui é, tipo, tudo aberto Então, os NPCs vão spawnar tudo aqui, tá ligado Então, isso vai ser muito melhor pra mim, rapaziada Só esperar daí Ficar a noite E aí vai ser GG Literalmente, rapaziada Vai ser muito GG, mano Caraca, velho GG, rapaziada Então, deixa eu usar isso aqui, ó Nice Pera, boa Ó o tutu aqui Caraca, velho Boa Caraca, mano Mas, beleza Deixa eu utilizar esse XP aqui Boa E, mano Já vou vazar aqui, tá ligado Já vou vazar aqui, mano Saí varado, mano Literalmente Porque, velho Eu quero pelo menos matar alguém, mano Não matei ninguém nesse guerra Os que eu tento matar Os caras fogem Literalmente, rapaziada Ou eu sempre encontro o Inê, mano Só que, né É sempre assim, ó Cadê a Fênix completa, mano Cadê? Deixa eu ver se eu consigo utilizar É... Aqui Ah, boa Nice Ó Passaram aqui, mano Daquele jeito, velho Olha isso, mano Ó Daquele... Se tivesse como voar, mano Ia ser muito GG pra mim, rapaziada Caraca, mano Ia ser muito GG, mano Porque, velho Se eu conseguisse voar, mano Ia ser muito GG, velho Ia ser muito GG, rapaziada E, mano Eu encontrei o tutu aqui, velho E tá do que será, mano Eu não sei mais, sabe, mano Agora, velho Eu quero subir ali naquele castelo Nossa, porque tem muita água ali, né, velho Ah, mano Eu queria ter uma habilidade pra voar, velho Fênix deveria voar, mano Literalmente Por que eu não tenho habilidade pra voar, rapaziada Caraca, mano Que merda, velho Ó, achei Ah, agora sim o Garcia Agora sim o Garcia, rapaziada Agora sim o Garcia, mano Cadê? O fogo da Fênix Deixa eu ver Sopros da Fênix Eu vou estar utilizando isso aqui nele Ah Boa, ele tá FK Beleza, suave No mato vai ficar No mato vai ficar Rapaziada Não sou o tutu, mano Meu Deus Meu Deus Eu nem faço nada, velho Caraca Não, depois disso Eu nem mato mais, velho Meu Deus Depois disso Eu nem mato mais, rapaziada Caraca, mano Olha que... Mano Meu Deus do céu, velho Caraca, mano Depois disso Eu nem mato mais, velho Meu Deus Olha o drink aqui, ó É, olha o drink aqui Beleza, eu não vou matar ele Porque eu também sou da... Eu não sou Eu sei, mano Eu não sei se eu posso entrar Pela tripulação dele Não sei, velho Eu acho que eu não vou querer, mano Sei lá Sei lá, rapaziada Só dei pra ele a dica do aqui Porque eu quero ter inimigos Eu quero ter inimigos decentes Aqui nesse gato, tá ligado? Eu quero ter inimigo decente Ó, outro negócio aqui, boa Eu quero ter inimigo decente, tá ligado? É a única coisa que eu quero ter Nesse gato, rapaziada Inimigos decentes, mano Aqui, ó Deixa eu ver aqui Inclusive, ó Nossa, aqui tá cheio de água, velho Aqui tá imundo, mano Olha isso, velho Tá deixando esse ali pra baixo E caraca, velho Cadê o pessoal, mano? Cadê a Ju? Cadê o geral, velho? Por que, mano? Esse negócio aqui é fechado, rapaziada Literalmente, velho E pior que eu não tô encontrando ninguém, mano O negócio é totalmente... Mano, o negócio é totalmente fechado Olha isso É tipo totalmente fechado, tá ligado? Ó, encontrei alguém Nossa, encontrei alguém Duas pessoas Duas pessoas, rapaziada Duas pessoas, mano Nossa, mano Hidro e Ju Beleza Cadê o fogo da Fênix? Nossa, toma, Ju Toma, Ju Nossa, pior que... Nossa, esse negócio laga, hein Puxa, esse negócio laga É, time... Ah, os dois são time, né Esqueci disso Os dois são time, rapaziada Esqueci, mano Esqueci desse negócio Os dois são time, velho Nossa, pior que esse negócio laga muito, velho Meu Deus, mano Cadê? Vem aqui, Ju Mano, você vai ser a primeira, velho Você vai ser a primeira, mano Literalmente, Ju Você vai ser a primeira, velho Você vai ser a primeira, Ju Não, você vai... Você vai ser muito a primeira a morrer, velho Ah, meu... Mano, o que esse moleque tá fazendo, velho? Oxi, mano Regém, regém, regém Regém... Tapou A regém tapou Eita Eita, pô Caraca, velho Cadê, mano? Cadê? Vem, Quijinho Vem, Quijinho Nossa, GG Nossa, morreu Morreu Meu Deus Ela tinha... Nossa Ela tinha uma ioro Ela tinha uma ioro, velho Eita, pô Ela tinha uma ioro, mano Meu Deus, aí Caraca, mano Ela tinha uma ioro, velho Caraca Eita Mentira que eu peguei isso Mentira que eu peguei isso, rapaz Era... Mano Isso aqui, velho Isso aqui é muito bom Se eu não me engano, rapaz Era pelo que... Mano Pelo que eu sei Esse negócio aí é muito bom, velho Eita, pô Caraca, velho Eita, pô Tá, isso aqui que eu vou estar precisando Deixa eu ver Ah, a capa do bap Ah, isso aqui é melhor, eu acho, né Essa aqui... Não As duas são a mesma coisa A capa do negócio é a mesma coisa Ah, vou... Mano, eu vou estar utilizando essa daqui Tá Vou guardar isso aqui Essa roupinha do Luffy Que boa Caraca, velho GG, mano Meu Deus Que boa Que meio que eu zinco Nice, rapaz Olha, soro Ela tinha soro, mano Ela tinha o negócio do soro lá, velho Pra correr Caraca, velho Que risca E, mano, a regina disso aqui é muito OP, velho Caraca, o regenera minha vida Tipo, em um instante, tá ligado Caraca, velho Mano Na moral Não, eu... Caraca Pera aí, eu não sei nem o que falar mais, velho Mano, eu sou surpresa, velho O inimigo deixou com 7 de vida, mano Eu consegui, ó Generar isso aqui na velocidade da luz, velho Ô, será que... Mano, imagina, ó Pera aí Imagina se eu pegar a Yami Yami, tá ligado E utilizar com essa fruta, mano Imagina, velho Porque, mano Eu ia ser mortal, rapaziada Literalmente, velho Caraca, mano Ainda bem... Nossa, ainda bem que eu peguei essa fruta aqui, velho Caraca, mano Que zica, velho Mas, rapaziada Mano, eu vou tá terminando meu vídeo por aqui, tá ligado Eu vou tá esperando ficar a noite aqui, mano Enquanto o pessoal tá gravando E nesse pessoal aí, tá ligado O Dunnit O Idol tá gravando Eu vou esperar esse pessoal aí, né, velho O Drank também Então, mano Eu vou caçar aqui alguns mobs, né, velho Fazer meus negócios, mano Porque, velho Eu quero... Não, tipo Daquele jeito pra final, tá ligado, rapaziada Literalmente, mano Mas é isso, rapaziada Próxima episódio, mano Aqui Fui!